Em 2015, as notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, vão permitir que mais de um milhão de brasileiros façam um curso superior. Thaisa Souza estuda Direito em uma faculdade particular em Brasília. Com as notas do Enem, ela conseguiu bolsa integral pelo ProUni. Ela conta a diferença que o exame teve em sua vida. Minhas expectativas e meus pontos estariam bem reduzidos. Eu estaria pensando bem abaixo do que hoje eu sonho e do que eu penso. Eu talvez estaria só pensando num concurso público, sei lá, de técnico judiciário, de ensino médio só. E pronto, estava suficiente. Mas não, o técnico judiciário para mim hoje é só o primeiro passo. O Enem é uma ferramenta que democratiza o acesso à educação. Em 2015, as notas do exame vão permitir que mais de um milhão de brasileiros possam fazer um curso superior. As notas do Exame Nacional de Ensino Médio podem ser usadas de seis formas diferentes. Os estudantes podem utilizá-la para participar de programas como o SISU, o sistema de seleção que disponibiliza vagas em universidades públicas. Outras formas são para ter acesso ao ProUni, que oferece bolsas e instituições privadas, e ao SISUTEC, que garante vagas de graça em cursos técnicos. O Enem também é pré-requisito para conseguir financiamento pelo FIES em cursos superiores não gratuitos, para obter bolsas de intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e ainda para conquistar a certificação do ensino médio. Ele vai abrir oportunidades. Primeiro, uma quantidade muito grande de vagas em universidades federais, mais de 300 mil. Depois, uma quantidade também muito grande em universidades privadas, através do ProUni, que são bolsas. E, finalmente, também um número grande de oportunidades via o FIES, que é um financiamento empréstimo estudantil. Nesse conjunto, nós ultrapassamos 900 mil vagas, que serão preenchidas através do Enem. Mas, além disso, outros programas que a pessoa precisa ter o Enem. Por exemplo, ele pode se certificar. Aquele aluno que não terminou o ensino médio, ele pode, fazendo o Enem e obtendo os limites estabelecidos, que são 450 em cada uma das áreas e 500 na redação, ele pode ter direito ao diploma de ensino médio. Vale reforçar que as provas do Enem serão no próximo fim de semana, 24 e 25 de outubro.